Olá meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu vou deixar uma meditação de Deus pra nós, que se encontra em Mateus 11, só que eu vou começar aqui do 28, que diz assim Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração Encontrarei descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve E agora eu vou cantar um hino da harpa, que é 88, que diz assim Jesus meu rei, mestre senhor, o teu amor, revela a mim Enquanto eu, aqui viver, até eu ver, da vida ao fim Revela a nós, senhor, Jesus meu salvador As maravilhas mil, do teu divino amor E com verás louvor, fervente gratidão Eleva-te, Jesus senhor, aos nossos corações As bênçãos, as bênçãos mil, do teu amor Qual esprendor, me cercarão, o teu olhar Será Jesus, a grata luz do coração Revela a nós, senhor, Jesus meu salvador As maravilhas mil, do teu divino amor E com verás louvor, fervente gratidão Eleva-te, Jesus senhor, aos nossos corações Sorriso teu, verei brilhar Se não andar, se não andar No mundo vil, desfrutarei Prazer verás, tempo de paz Primaveril, revela a nós, senhor, Jesus meu salvador As maravilhas mil, do teu divino amor E com verás louvor, fervente gratidão Eleva-te, Jesus senhor, aos nossos corações E quando for no céu morar E descansar E descansar Dois dias meu Feliz viver Receberei 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 De ti meu rei Meu santo Deus Revela a nós, senhor, Jesus meu salvador As maravilhas As maravilhas mil, do teu divino amor E com verás louvor, fervente gratidão Eleva-te, Jesus Eleva-te, Jesus senhor, aos nossos corações Que ano maravilhoso, né meus amiguinhos Palavra maravilhosa Deus abençoa A todos meus amiguinhos Familiais de cada um de vocês Meus amiguinhos Eu também quero agradecer Cada um de vocês Que tira um minutinho do seu tempo Para assistir meus vídeos Muito obrigada Cada um de vocês Que estão aqui no meu cantinho Eu quero agradecer Também aqueles que assistem meus vídeos Que não são inscritos Escreve, meus amiguinhos Para ajudar a amiguinha Deus abençoa Todos vocês que assistem meus vídeos Inscritos Não inscritos Tá meus amiguinhos Que o Senhor Jesus possa abençoar Cada um que está vendo os meus vídeos Tá meus amiguinhos Deus abençoa Todos vocês O familiar de cada um de vocês Meus amiguinhos Brevemente o Senhor está vindo Buscar a igreja, né? Brevemente A gente não sabe nem um dia nem a hora Mas a gente sabe que um dia O Senhor Jesus vai voltar Para buscar a igreja E aqueles que estão afastados Do caminho do nosso Deus Já retornam, meus amiguinhos E aqueles que nunca aceitou O Senhor Jesus Procure uma igreja mais próxima A sua casa E quando você sentir no seu coração Aceite o Senhor Jesus Com seu único e suficiente Salvador Porque brevemente Ele está vindo buscar a igreja Deus abençoa Todos vocês E o familiar de cada um de vocês Meus amiguinhos Jesus te ama Meus amiguinhos Ficam todos com Deus Deus Música Música